Esse é o Capso e nós vamos falar sobre a crise na China que chegou a um novo patamar com a falência da empresa de gerenciamento de riqueza Zhongji. Essa empresa já estava com dificuldade, já tinha falhado o pagamento de alguns compromissos e agora foi decretada a falência dela. Por que isso é uma piora significativa na economia chinesa como um todo? A gente sabe, a China está com alguns problemas econômicos, a questão de imóveis lá está muito complicada, mas a verdade é que a economia chinesa também é muito grande, ela não vai cair de uma hora para outra. O que pode decorrer disso daqui? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dona Florinda Ancap, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, vocês sabem que a China está com dificuldades, né? O principal problema econômico da China está nas empresas incorporadoras. Durante muito tempo lá na China, construir apartamento e vender apartamento era um negócio de ouro, ganhava-se muito dinheiro com isso. Várias empresas incorporadoras de imóveis, construtoras incorporadoras de imóveis foram criadas lá na China e movimentavam muita grana. Aí começou a ter problema lá com a Evergrande, né? E depois do problema da Evergrande, um monte de gente lá na China começou a ficar preocupado com esse negócio de apartamento. Recentemente fizeram uma estatística lá, tem mais de um bilhão de unidades vazias na China, de apartamentos vazios, que ninguém usa. Ou seja, dava para botar toda a população da China em apartamentos vazios e ainda sobrava apartamento ainda. Não vai ter demanda para isso. Não tem quem compre esses apartamentos, quem queira alugar esses apartamentos, né? Então os chineses tipicamente compravam os apartamentos na expectativa de ser um investimento, um investimento seguro. Aqui no Brasil muita gente faz isso, comprar apartamento na planta para depois a coisa valorizar e vender mais adiante com mais dinheiro e coisa e tal. É típico, aqui no Brasil também se faz isso. Imóvel geralmente é um investimento seguro. Mas tem que fazer os poréns, porque imóvel também desvaloriza, né? E o que está acontecendo lá na China é isso, uma desvalorização muito grande de imóveis. Mas quando eu falei sobre isso, eu falei sobre a crise de imóveis na China já desde o ano passado. E eu deixei claro para vocês que isso não é um problema tão grande. Por quê? Porque o mercado imobiliário, as empresas que quebram no mercado imobiliário, elas são... Lógico, é muito trágico isso, demitem um monte de gente. As pessoas que investiram nessas empresas perdem dinheiro. Enfim, é muito ruim quando quebra qualquer empresa em qualquer mercado. Mas, tipicamente, essas empresas do ramo imobiliário não têm alavancagem. Não têm investimento cruzado uma na outra. Então, tipicamente, essas crises tendem a ficar isoladas naquele mercado. É uma coisa menor. O grande risco, o que levou a tragédias enormes como a crise de 2008 nos Estados Unidos, é quando isso atinge o mercado financeiro. Porque no mercado financeiro, entre bancos, você tem muita operação alavancada. Ou seja, pessoas que prometem pagar um dinheiro grande amanhã, que elas não têm ainda. Elas estão contando com outro negócio para ter esse dinheiro para bancar aquilo ali. Se aquele negócio der errado, vai ter quebradeira ali. E tem muita alavancagem no mercado financeiro. E, além disso, você tem muito empréstimo cruzado. É muito banco que investe em outro banco, e tem cota de outro banco, e não sei o que lá. Você tem uma malha de interrelacionamento entre essas empresas financeiras muito grandes. E este é o problema do que está acontecendo agora na China. Porque, enquanto estava, a Country Garden era a maior empresa imobiliária lá da China. A maior construtora da China. E está mal. Ainda não faliu, igual a Evergrande, mas está mal das pernas e coisa e tal. Mas, de novo, enquanto está no segmento de imóveis, é uma coisa. É ruim, lógico, machuca muita gente, muita gente perde dinheiro. Mas não tem o fator de alavancagem, o fator de interconexão com outras empresas. Agora, o que aconteceu aqui? Isso daqui era uma empresa, era um banco, uma empresa financeira de gestão de riquezas. Então, pessoas que queriam investir na China, faziam investimento nessa empresa, que compravam um monte de coisa. Entre as coisas que essa empresa investia, estavam imóveis. E o que aconteceu com o preço dos imóveis lá na China? Despencou tudo. A empresa está insolvente. Ela não conseguiu atender alguns desses casos, alguns compromissos que ela tinha para pagar. E pior, não tem chance mesmo. Entrou com pedido de falência e já foi autorizado. A corte lá na região da China já disse que não tem jeito mesmo, não tem como a empresa ser salva. Então, faliu. Quem tinha dinheiro nessa empresa perdeu o dinheiro. E aí, qual que é o problema? Você não fala, pô, mas é tão triste quanto a outro caso. Não, é pior. Por quê? Porque a gente não sabe nesse momento que outros bancos, outras instituições financeiras estavam dependendo dessa instituição financeira. É o que eu falo para vocês. Isso é que é o problema do mercado financeiro. Isso é o problema dos bancos. Um tem um monte de ligação com o outro, tem um monte de coisa impressa. Então, quando um quebra, a chance de isso gerar um efeito cascata é muito grande no mercado financeiro. Não temos ainda nenhum outro banco apresentando problemas. Até porque o governo chinês certamente não está dormindo no ponto. Está preocupado com isso daqui. É um mercado grande. Essa empresa aqui estava com 64 bilhões em débitos que ela não consegue pagar. Então, 64 bilhões de dólares, meu amigo, é muito dinheiro. Mas para o governo chinês, o governo chinês pode bancar isso daí. Só que o que acontece? Lá na China, você tem o sistema bancário, digamos, normal e você tem um sistema bancário informal, que na verdade é maior do que o sistema bancário normal, é muito mais usado lá na China. Imagina se aqui no Brasil a gente contasse cada agiota que tem, cada cidadezinha aqui do Brasil, que tem um monte, vocês sabem que isso é normal, né? No interior do Brasil tem um monte de gente que vive de emprestar dinheiro para os outros. Isso não deixa de ser um sistema financeiro informal, né? Na China, esse sistema financeiro informal, ele é um pouco maior e mais bem estruturado do que aqui no Brasil, né? Porque não é proibido esse tipo de coisa lá. Estima-se que esse sistema informal, que ele chama de shadow banking, setor shadow banking, responda por 3 trilhões de dólares. Ou seja, isso é mais ou menos a economia inteira da França. Agora, a gente não sabe se esse banco tem muitas ligações, como é que é o grau de alavancagem, o grau de empréstimo cruzado desse banco com outros bancos lá na China, né? Temos que ver como é que é isso daqui. Se fosse no Ocidente, seria uma tragédia completa. Um banco quebrando com 64 bilhões de dólares é uma tragédia, mas a gente não sabe como é que é lá na China. Vamos aguardar nos próximos dias, porque isso pode não ser nada. Pode ser que, ah, não, algum outro banco, dois ou três bancos quebrem também, mas pare por aí. Ou pode gerar um efeito cascata similar a 2008, que acabe quebrando bancos muito maiores lá na China, e aí você vai ter um problema muito maior nessa história toda, né? Enfim, realmente uma coisa assustadora isso. E qual que é o problema, né? Aqui estão falando aqui da crise imobiliária, coisa e tal, o setor, o gestor de patrimônio. E qual que é o problema disso pra gente aqui no Brasil? A China é um grande importador de insumos do Brasil. Uma quebra da China pode significar um monte de problemas aqui pro Brasil, sim. Mas mesmo que não seja uma quebra do tipo quebrou completamente, né, espero que não, né, a China é grande demais pra ter uma quebra desse tipo, você pode ter uma visão como essa que a Business Insider tá falando aqui, ó. Ela pode, essa crise imobiliária na China pode ter um impacto pelos próximos 10 anos. ou seja, pode ser que não tenha uma quebra completa da China, mas você vai ter 10 anos de economia sofrendo por conta deste problema, o que eu não sei o que é pior, tá? Porque eu acho que se tivesse uma grande quebra na China, acabava o comunismo lá, entrava um governo mais pró-livre-mercado, teria uma melhoria geral mais rápida na China, né? A China voltaria a crescer mais rapidamente. A pior situação, que é uma situação possível, é justamente a China não quebrar e ficar nessa morosidade de pequenos crescimentos e coisa e tal. Eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer, mas a situação é preocupante, né? O fato de um banco grande, um gestor de ativos grande ter quebrado lá na China, chama atenção e principalmente aqui no Brasil a gente pode sofrer com isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.